E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar uma prévia pra vocês De uma das minhas composições Eu espero que vocês gostem E é claro, aqui eu vou mostrar um rascunho bem seco Só com violão e voz Com a banda vai ser bem diferente A vida da música, claro Mas eu já vou adiantar esse lado Pra vocês terem uma noção E tá podendo opinar pra mim, beleza? Vamos ver o que vocês acham Espero que vocês gostem E me ajudem a divulgar aí também Beleza? Ela se chama De Volta aos Sonhos Bora Sempre um dia pra pensar Eu continuo aqui Deixando o tempo passar Pra onde eu vou? Vou te aclarar com quem eu vou? Compartilhar? Compartilhar? O sol se pôr e me orgulhar Do que conquisei Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Eu vou seguir? Eu vou seguir Aguarde e lembre que sonhou Sua vida inteira Já esqueceu Já esqueceu Pra onde eu vou? Eu vou seguir Qual caminho vou seguir? Acorde e lembre que sonhou Acorde e lembre que sonhou Sua vida inteira Acorde e lembre que sonhou Acorde e lembre que sonhou Sua vida inteira E corra atrás 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 Tom quickly Scoia Sub womp Captions e